Que alegria poder ministrar esse povo abençoado da Igreja Batista Atitude. Muito obrigado ao amigo José Valando pelo convite para falar nessa conferência. Eu acredito que, de fato, tenho algo a compartilhar da parte do Senhor que vai enriquecer sua vida e inspirar o seu coração. A Palavra de Deus nos mostra, em Atos capítulo 2, uma riqueza de informações a respeito da Igreja, desde o início do derramamento do Espírito Santo, conversão, crescimento, a forma como a Igreja vivia. E, muitas vezes, as pessoas focam em apenas uma das características do que é uma vida ou uma Igreja cheia do Espírito Santo. Para muito além de qualquer percepção do que é o impacto da experiência pessoal, que acredito ser algo também importante, a Palavra de Deus mostra um tipo de resultado ou de consequência ou de efeito colateral na vida da Igreja. A paixão evangelística, a capacidade de uma grande colheita espiritual, gente sendo salva, mas, como eu disse também, a forma e a maneira como a Igreja vive. Eu quero ler em Atos capítulo 2, dos versículos 42 até o 45, alguns desses resultados. A Bíblia diz assim, O verso 46 ainda vai dizer, Algumas coisas me chamam a atenção. Em primeiro lugar, nesses versículos 42 até o 45, nós temos sete características muito marcantes na vida dessa Igreja que experimentam o enchimento do Espírito Santo. Em primeiro lugar, eles perseveravam na doutrina, no ensino da Palavra que os apóstolos traziam. E acredito que uma experiência com o Espírito Santo normalmente nos remete a um aprofundamento na Palavra, não apenas de entendimento, mas da prática, um compromisso de viver a Palavra de Deus. Em segundo lugar, a Palavra também nos aponta e sinaliza que eles tinham comunhão. Eles perseveravam na comunhão. Não era apenas essa questão de estar junto, no sentido de congregar, mas de ter, de fato, relacionamento a ponto de terem as coisas em comum, o que é o verdadeiro significado da comunhão, o ter em comum. E daqui a pouco eu quero destacar esse aspecto relacional no seu desdobramento prático, mas eles entendiam esse elemento relacional. Aliás, nós precisamos entender que a Bíblia é um livro de relacionamento. Nos Dez Mandamentos, por exemplo, os quatro primeiros falam do nosso relacionamento com Deus, os outros seis falam do relacionamento com os irmãos. Percebemos como isso é uma questão forte na Bíblia a ponto de entendermos que a maneira como nos relacionamos na horizontal afeta o nosso relacionamento com Deus na vertical. Então, por exemplo, o Senhor Jesus nos ensinou a perdoar. Ele disse que se vocês não perdoarem os pecados, aqueles que ofendem vocês, vocês também não terão os seus pecados perdoados. Isso significa que quando quebramos relacionamento na horizontal, nós comprometemos a nossa relação com Deus também na vertical. O apóstolo Pedro diz que os maridos devem tratar as esposas com honra. Ele está falando de relacionamento, como o vaso mais frágil, está falando da horizontal. Ele diz para que não sejam impedidas as suas orações, porque um relacionamento errado na horizontal vai comprometer a nossa relação com Deus na vertical. E uma igreja cheia do Espírito Santo, ela entende e vive relacionamentos, o que para nós é muito mais apenas do que participar num culto, numa reunião pequena, numa casa, mas é, de fato, interagir com as pessoas. Provérbios 18.1 diz que o que se isola? Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria e está buscando só o seu próprio desejo. Nas palavras e definição do meu amigo Danilo Figueira, essa atitude de isolamento, ela é rebelde, a Bíblia diz que ele insurge-se, em surgir a uma rebelião contra a verdadeira sabedoria. Então ele diz que, além de uma atitude rebelde, é burra, porque é contra a verdadeira sabedoria. E ele diz que é egoísta, porque essa pessoa busca só o seu próprio desejo. Relacionamentos demandam de nós renúncia, sacrifício, entrega, rendição, e é algo que compõe um ambiente que Deus deseja usar para nos fazer crescer. Em terceiro lugar, a palavra de Deus destaca o partir do pão. O partir do pão aqui não eram apenas as refeições que eles faziam, mas tem uma referência aqui ao memorial instituído por Cristo. Ele diz, todas as vezes que vocês beberem do fruto da vida, que vocês comerem do pão, façam isso em memória de mim. Ou seja, essa igreja não era uma igreja apenas que tinha uma mensagem evangelística falando de Cristo, mas era uma igreja que vivia continuamente a consciência do sacrifício de Jesus por eles. Há o que o Senhor quer que esteja aceso no nosso coração. Quando recordamos o que é que Jesus fez por nós, normalmente é uma resposta da nossa parte. Em 2 Coríntios 5, 14, o apóstolo Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Se um morreu por todos, logo todos morreram. E os que agora vivem, por causa do sacrifício dele, não devem viver para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando vivemos nessa consciência de gratidão do que o Senhor fez por nós, a nossa resposta para com eles será inevitável. Em 4º lugar, a Bíblia diz que eles perseveravam nas orações. A oração é algo que determina, sim, e muito, a saúde espiritual, a saúde da nossa relação com Deus. Oração diz respeito a apenas eu pedir algo a Deus que eu preciso e Ele responder. Isso é uma parte. Através de Jeremias, Deus diz, invoca-me, que te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então tem a parte de a gente invoca, Deus responde, sim. Mas tem também aquela outra, Deus diz, eu vou anunciar coisas que você não sabe. Oração não deveria ser um monólogo, só a gente falando com Deus. Deus também quer falar o nosso coração, seja de uma forma direta, pela impressão, testemunho, ou a doce voz do Espírito Santo, seja por uma percepção que nos leva a saber como agir, nos conduzir, seja o entendimento espiritual, a revelação da palavra que brilha dentro de nós, as orações nos permitem usufruir desse canal de revelação da parte de Deus. Muitas vezes a pessoa não tem nem, porque quando fala o termo revelação, nos deixam muito místico. Às vezes talvez você chamaria isso de um insight. Você estava lá orando e Deus te deu uma percepção para que você resolva algo no seu negócio, na sua família, no seu ministério. Bom, eles viviam esse aspecto da oração que também atraía cada vez mais as manifestações de Deus. Em quinto lugar, a Bíblia diz que eles tinham temor. E se há o que eu e você precisamos entender é que não há nada no Novo Testamento, mesmo no ensino da graça, que exclua o temor da vida do cristão. Aliás, a palavra de Deus várias vezes vai usar a expressão de uma igreja que caminhava no temor do Senhor, de sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo escreve aos corintios e fala sobre aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor, porque embora Deus nos ame e possa ser amado, ele também espera que nós possamos temê-lo como pessoa, os seus princípios. E há uma distinção entre aquele medo doentio e um temor respeitoso. Aliás, quando Paulo escreve aos Efésios, diz que a mulher deve respeitar o seu marido, a palavra no original grego é phobeu, de onde tiramos fobia, ela significa medo, mas não era medo no sentido negativo, ruim, mas daquele aspecto respeitoso. Bom, eles também viviam um ambiente de sinais e prodígios, de milagres, de intervenções de Deus, e uma das coisas que o Espírito Santo faz é chapalhar o nosso mundo e nos permitir viver experiências com Deus, respostas às nossas orações, manifestações poderosas do Espírito Santo, e uma coisa que me empolga olhando para a minha caminhada com Deus é perceber ao longo da experiência da caminhada com o Senhor que nós podemos, seja pela fé, pela oração, outras pessoas movidas da parte do próprio Senhor pelo poder do Espírito Santo nos tocando, nós podemos viver em intervenções. São milagres de cura, restauração familiar, provisão, e a igreja precisa ter essa marca do sobrenatural e de intervenções de Deus. Mas, em último lugar, tem algo que alguns classificam apenas como assistência social, e outros já preferem chamar isso de atos de justiça. Diz respeito à forma como nós lidamos com os necessitados. O texto diz, então, no verso 44 e 45, aliás, a maior descrição dessas sete características está nessa última, na sétima, diz, todos os que criam estavam juntos, falamos da comunhão, tinham tudo em comum, isso ainda é uma definição da comunhão, mas agora o aspecto prático de como eles lidavam com isso é descrito no verso 45, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Outras traduções, em vez de só dizer que eles tinham tudo em comum, diz que ninguém considerava exclusivamente sua aquilo que tinha, suas propriedades. As pessoas se dispunham a abrir mão de algo em prol de outros. E aqui, na verdade, eu quero chamar a sua atenção para um princípio bíblico muito importante. O princípio a ser destacado nesse sétimo aspecto, que era a disposição deles de praticar o bem, de cooperar, é um princípio e também uma ordenança bíblica. No livro de Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 10, a palavra de Deus diz que nós precisamos fazer o bem a todos, mas há uma ênfase específica que aponta na seguinte direção. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, nós já temos como cristãos a responsabilidade de fazer o bem às pessoas, não apenas anunciar uma mensagem espiritual e não se importar com necessidades materiais. Aliás, quando eu olho para as Escrituras, eu também percebo essa ênfase da palavra de Deus. O apóstolo João diz Amados, amemos não de boca, nem de língua, mas de fato e de verdade. Essa declaração está em 1 João 3,18. Agora, antes disso, ele diz o seguinte, nos versos 16 e 17, Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ele está dizendo que o amor se expressa com doação. E assim como Cristo se doou, nós também temos que nos doar pelos irmãos. Não está dizendo que nós vamos ter que ser crucificado por eles. A doação é outra. O verso 17 diz, Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vira seu irmão para descer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, olhar para as Escrituras, eu percebo que a Igreja entendeu logo de cara a importância de viver a ajuda mútua. Em primeiro lugar, eles tinham essa visão corporativa. O que é a visão corporativa? É entender que cada membro é parte do mesmo corpo. A Bíblia diz que se um membro sofre, os outros sofrem juntos. Se ele se alegra, os outros se alegram juntos. E quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que as ordenanças são muito claras. E muitas vezes os irmãos dentro da Igreja estão terceirizando uma ordenança bíblica apenas para que a instituição faça. Então, de vez em quando eu trago aqui algum quilo de alimento e a Igreja que se organiza com os seus programas sociais. É lógico que como estrutura a Igreja pode e deve ter os seus programas sociais. Mas cada crente deve viver como estilo de vida isso. Em Romanos 12, 13, a Palavra de Deus diz compartilhai as necessidades dos santos. Então, no seu ambiente de relacionamento, seja ali uma célula, sejam amigos, sejam familiares, quando nós percebemos necessidades, nós precisamos entender que isso não é apenas responsabilidade da pessoa, mas é nós. Aliás, eu acho interessante a declaração de Paulo, tanto aos Gálatas, como depois em 2ª aos Tessalonicenses, quando ele fala a respeito de não cansar de fazer o bem. Outro dia alguém me perguntou, mas pastor, fazer o bem cansa? Eu falei, pergunte a uma dona de casa, que por mais que ame o marido e os filhos, tem que todo dia fazer as mesmas coisas. Então, em 2ª Tessalonicenses 3, 13, Paulo diz, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Fazer o bem inclui, desde pregar a palavra do Evangelho, mas também tocar as necessidades que nós não podemos ignorar. Aliás, no livro de Hebreus, no capítulo 13, muitas vezes a Bíblia associa ou suprir necessidade também com a visão de hospitalidade, porque hospitalidade não era praticada apenas quando um amigo ou um parente vinha visitar. Era, às vezes, alguém em trânsito, com necessidade, não tinha onde ser acolhido, não tinha o que comer. Então, isso também era parte da visão de poder fazer e praticar o bem. E Hebreus 13, 2 diz assim, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber, sem o saber, acolheram anjos. Pergunta, anjo precisa de hospitalidade? Não. Ele precisa de banho? Ele precisa de comida? Ele precisa de pouso? Não. Agora, por que os anjos viriam a paisana simulando uma necessidade que, de fato, eles não têm? Eu entendo e classifico isso de uma única forma. Eu chamo isso de auditoria. De vez em quando, Deus vem dar uma fiscalizada e é como se Ele dissesse, se os anjos aparecerem sem cara de anjo, como fossem seres normais, será que o meu povo faria aquilo que eu espero que eles façam sempre? Em Hebreus 13, no verso 16, a Bíblia diz não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprasse. A prática do bem, mútua cooperação, a Bíblia fala disso como um sacrifício, a semelhança da visão dos sacrifícios do Velho Testamento, que é o contexto que ele vai falar antes, sacrifício, louvor, que é o fruto de lábios, confesso seu nome, aquilo que eu e você fazemos também agrada a Deus, da mesma forma que os sacrifícios, que eram parte do modelo de adoração da Velha Aliança, também o agradavam. Ao olhar para essas verdades, eu de fato fico me questionando, não apenas como pastor e líder de uma congregação, mas como crente, se entendemos a importância de, de fato, enxergar as pessoas à nossa volta, perceber as suas necessidades e poder ser bênção na vida deles. Uma área que eu tenho tido muita experiência com a liderança do Espírito Santo, diz respeito, e não é de hoje, desde os meus 15 anos de idade, quando fui cheio do Espírito Santo, uma área que eu percebo que o Espírito Santo sempre me move, é para socorrer pessoas necessitadas. Às vezes são pessoas que eu conheço, mas não sei de um problema que está passando. Às vezes é gente que eu nunca vi, e, no entanto, Deus sabe o que a pessoa está passando. Já tive, pelo menos, duas experiências em aeroportos diferentes do Brasil, de entrar no banheiro e Deus falar comigo a respeito de uma pessoa que está lá trabalhando para que eu fosse lá e desse dinheiro. Nos dois casos, acabei descobrindo depois que eram crentes que tinham orado e pedido a Deus não só provisão, mas um sinal naquele dia. Me lembro de uma ocasião quando entrei no meu escritório de casa, que não era nem para trabalhar, era para pegar alguma coisa, um documento, e o Espírito Santo me trouxe um forte incômodo. Liga para fulano. Eu nem sabia por quê, mas liguei. Quando ele atende, do outro lado, poxa, que surpreso subirá você me ligando. Eu falei para ele, pois eu estou tão surpreso quanto você, porque eu nem sabia porque eu estava ligando nem o que eu falaria. Naquela hora que eu brinquei, eu estou tão surpreso quanto você, o Espírito Santo falou no meu coração e disse, pergunta se ele acabou de orar pedindo uma provisão de 3 mil reais. E eu perguntei para ele, por acaso, você orou agora há pouco antes de eu ligar pedindo a Deus uma provisão de 3 mil reais? Em primeiro lugar, um silêncio, do outro lado a linha, depois ele falou assim, eu tinha acabado com a voz emocionada de orar antes de você fazer a ligação. E o Espírito Santo falou de novo no meu coração, pega a conta e transfere. Minha reação dentro de mim, pensamento, sentimento, foi dizer, o que eu tenho a ver com isso? Pediu para você, mas sabia que não tinha como eu saber de nada daquilo, nem ter acertado aquilo, se não fosse a liderança do Espírito Santo. Então eu falei, me passe o número de contas, falei para aquele amigo que eu vou transferir os 3 mil. Ele do outro lado da linha pergunta, o que é que você tem a ver com isso? Falei para ele, acabei de pensar a mesma coisa, falei, amigo, eu tinha como saber que você tinha orado, por quanto você tinha orado, quando eu te liguei, ele falou, não, você não tinha como saber. Falei, pois o mesmo Deus que me disse que você orou e disse quanto você pediu, me mandou transferir o dinheiro. Você vai mesmo brigar com ele? Ele falou, não, anota a conta aí. Nós precisamos entender que o Espírito Santo não quer apenas nos trazer essas experiências místicas que de repente nem são tão úteis e práticas no dia a dia. Ele quer impactar a nossa vida, mas ele quer transbordar isso de uma maneira muito prática na vida de outros. E acredito que algo que vale a pena a gente deixar aqui registrado é o posicionamento bíblico. Quando o apóstolo Paulo diz que o Senhor fala com ele dizendo que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber, ele está falando de socorrer os necessitados. E um outro texto que eu quero chamar a sua atenção é a declaração de Deus no Salmo 37. Eu quero ler aqui o verso 25, é um texto conhecido, e o Salmo 37, 25, diz assim, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo e desamparado, nem a sua descendência nem de garupão. Às vezes as pessoas lêem só uma parte do texto e acham, bom, então basta ser justo, eu não vou ter necessidade. Se o justo não tivesse necessidade, por que é que a Bíblia nos mostra tanta oferta sendo levantada para socorrer os justos? Na verdade, o texto não está nem dizendo que nós não vamos ter necessidade, que Deus não vai nos desamparar a ponto da gente ter que mendigar. Agora, o que precisamos também entender é o seguinte, o verso seguinte, o 26 diz, é sempre compassivo, está falando do justo, empresta, e a sua descendência será uma benção. Por que a descendência do justo não vai mendigar o pão? Porque ela vai colher aquilo que o justo planta. Se voltarmos a alguns reciclos antes, no Salmo 37 mesmo, o verso 21 diz, o ímpio pede emprestado e não paga. A Bíblia diz, o justo, porém, se compadece e dá. O perfil do justo, cheio do Espírito Santo, é de alguém que se importa, é de alguém que estende a mão, é de alguém que socorre e, aliás, essa é a perspectiva que a Palavra de Deus nos apresenta. Na verdade, quando você vai examinando o Novo Testamento a quantidade de versículos, o assunto está mais do que para informação, está para ênfase. Efésios 4, 28 diz, o que antes roubava, antes da conversão, agora não roube mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo para que tenha o suficiente para si e para socorrer ao necessitado. Eu quero ser essa igreja que vive Atos 2. não apenas o perseverar na doutrina, a comunhão, o patir do pão, as orações, o temor, os milagres, mas eu quero ser essa igreja que vive esse transbordar do amor prático, da assistência social, dos atos de justiça, que compartilha aquilo que Deus tem trazido. Em 1 Timóteo 6, 18, e aqui eu termino, o apóstolo Paulo diz de uma maneira muito específica para que Timóteo instrua pessoas na igreja. e ele começa dizendo assim no verso 17, exorta os ricos do presente século, 1 Timóteo 6, 17, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Ele diz que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. A igreja evangélica desde a reforma protestante começou a dizer, gente, salvação não é por obras, é pela fé, e é verdade. Efésios 2, 8 e 9 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora, o versículo 10 é o que normalmente a gente pula. A gente lê Efésios 2, 8 e 9, só para dizer, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas o verso 10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, se é justo dizer que não fomos salvos pelas obras, também é justo dizer que nós somos salvos para as obras. Elas não são o meio da salvação, mas devem ser a consequência, deve ser o efeito colateral inevitável. Se você é um crente comprometido com Deus, entende a palavra, é cheio do Espírito Santo, transborde isso, enxerga as pessoas à sua volta. Não seja egoísta, não se isole, não se desconecte, transborde aquilo que Deus tem te dado. E com certeza, dessa forma, estaremos revelando o Senhor Jesus, transbordando o seu amor e agradando o Espírito Santo. Quero terminar fazendo, então, uma oração por cada um de vocês. Meu Deus, a tua palavra foi compartilhada e eu oro pelo sopro do teu Espírito, o mesmo Espírito que tem tocado, enchido e despertado a vida desses meus irmãos e irmãs. ensina-nos, conduz-nos nessa área. Nós queremos viver esse transbordar, o coração generoso. Nós queremos viver essa manifestação do reino de Deus e do controle da nova natureza, do domínio do teu Espírito em nós. Então, clamamos por experiências novas e maiores, por discernimento, por uma percepção maior à sua voz e ao seu mover. Em nome de Jesus. Amém. Amém.